Eu fiz um delivery aqui de 5 minutos, King Share Bunny, olha o enxame aqui, para me dar uma multa de... Olha o enxame que eles estão fazendo para me dar a multa, para chamar a polícia inteira. A polícia inteira é por causa de um... Menino, a polícia inteira, para ir, a polícia inteira. Olha o enxame.